Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Escrevendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A história de Into the Pit, resumo, FNAF, FESB, Frag, D... Enfim, é esse negócio aí. Lá no canal do Kory, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem. Minhas reações, tá chegando um follow novo aí na live. Tem gente lá na live comigo agora assistindo. Bora ver esse vídeo aí. Esse vídeo é longo, só não vamos perder tempo, então. Só vou pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. E, Reiters, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então, bora assistir esse vídeo aí. Eu sei que eu já vi até um resumo, se eu não me engano, foi do Rue Station. Mas bora ver aqui agora do canal do Kory, beleza? Então, só bora acompanhar depois da vinheta. Valeu, bora. Tchau, tchau. Oi, pessoas! Oi! Tudo bom com vocês? Tudo legal? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de resumo dos livros de Five Nights at Freddy's. A nova sequência que estamos vendo aí, que já foi lançada esse ano. Que é Into the Pit. E tem os outros ainda, que tem, eu acho que tem o 8 e o 36 da manhã, tem o Fat, tem o Foxy, que eu não lembro o nome. E tem o do Bunny Call, eu não vou lembrar o nome de todos, mas são 15 histórias. Até onde eu sei, são 3 livros por história, mas uma história que segue os 5 livros, que é a história do Stitch Wraith. Esse bicho muito bizarro, que tem uma aparência meio energy, por aí vai. Tipo, tem umas coisas nos livros, mas esses livros, eles estão sendo icônicos, pois acontece uma coisa muito importante. Eu, na verdade, estava querendo fazer uma série contando toda a história de Five Nights at Freddy's. Que nem eu tô fazendo com Undertale. O Undertale deu uma pausa, porque a galera não tá gostando tanto, sabe? A galera já viu aqueles vídeos que eu fiz, que é o resumo, né? Os primeiros vídeos lá de 2016, e assim tem eles até hoje. Mas quando eu tô tentando destrinchar a história que eu tô fazendo agora... Eu não sei, a galera tá indo, melhor dizendo. Mas eu, pra tentar entender melhor o que tá acontecendo em FNAF, esses livros eu não li. Eu só li esses daqui, ó, que a galera vai lembrar, que é esses dos menininho aqui, que lançou acho que em 2016, na época do... Não lembro, mas era na época do FNAF 4. Vocês lembraram que tem o Silver Eyes, ainda tem outros aqui. Esses, na verdade, que eu me lembre, eles são universo alternativo. Tipo, ele pega o que acontece em Five Nights at Freddy's e conta uma história em outro lugar, né? Pega o que aconteceu, basicamente, pra tentar explicar o que tá acontecendo nos jogos. Ele conta uma outra história pra tentar explicar o que aconteceu no jogo. É confuso. Mas agora, até onde eu sei, esses livros novos, que eu tava citando pra vocês, o The Pit, o Fat, por aí vai, eles servem para explicar algumas coisas dentro dos jogos. Ou seja, esses daqui fazem parte do universo que nós tanto conhecemos de Five Nights at Freddy's, né? Contando as partes que talvez preencham algumas dúvidas que a galera tem até hoje. Então, antes de eu querer sonhar em fazer um vídeo falando de linha do tempo, ou falando qualquer coisa, eu acho que esses vídeos aqui vão ser muito úteis. Não só pra mim, mas pra vocês também. E acontece o seguinte, são dois arcos de cinco livros. Sendo que esse ano, o último foi o Bunny Call, do primeiro livro até o quinto livro. E ano que vem, 2021, vai ter mais cinco livros, totalizando dez livros dessa série nova. E também, muito provavelmente, mês que vem, mês que vem, vai sair o FNAF 9. Então, eu tenho que entender pra onde que talvez essa história possa sair pra gente começar a montar as teorias aqui no canal. Então, pessoas, sejam muito bem-vindos a essa série de resumo. Posso errar em muita coisa? Posso errar em muita coisa. Não vou mentir. Pois muita coisa é bem confusa, mas eu vou tentar resumir cada história pra vocês. Então, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo. Eu quero fazer um vídeo simples, mas resumindo a leitura que eu tô fazendo e trazendo aqui pra vocês. Se tiver algum erro, eu trago uma errata ou algo do tipo, ou deixo no comentário fixado. Mas eu acredito que eu só vou pegar a informação do livro e resumir pra vocês aqui, pra gente entender esta treta toda. Então, já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perder mais nada. E mandem nos comentários o que vocês acham, o que vocês vão achar, né, de toda essa treta que eu vou contar aqui pra vocês. E a gente vai trocando uma ideia, beleza? Vamos então, pessoas, vamos entrar. Gente, antes de começar, antes de continuar, tá baixo. Aqui pra mim tá baixo, tá baixo pra vocês aí o áudio dele? Eu tô sentindo que tá meio baixo aqui. Não tá baixo, tá bom? Então tá, vou continuar, vamos lá. Na piscina de bolinhas, obra do meu parâmetro aí pra saber se tá dando merda ou não. Que nem eu falei pra vocês, a história dos livros de final, esse novo arco, passa no mesmo universo dos jogos. Enquanto os três primeiros livros foram o Silver Eyes, o Twisted One e o Fourth Closet, eles contam um outro universo pra explicar esse. Esse universo que nós estamos vendo do jogo, que tem Vene, que tem as coisas e tal. Aí, esses novos cinco livros, né, que eu falei pra vocês e nós vamos ler o primeiro agora, né, vamos resumir pra vocês, eles vão ter informações pra preencher, né, as lacunas. Ou tentar explicar alguma coisa ou outra, ou aumentar mais o universo de FNAF. Mas vamos sem mais enrolações, eu tenho que explicar isso agora pra não ter mais dúvidas. Vamos lá então, pessoas, entrar na piscina de bolinhas. O que acontece? Essa primeira história é a própria Into the Pit, que é entre na piscina, ou entre no abismo, entre nas profundezas, entre no buraco, olha como fala. O personagem principal se chama Oswald, e é uma criança que mora numa cidadezinha pequena e mora com seu pai e sua mãe. Oswald, ele tinha um grande amigo chamado Ben, e o Ben, e ele eram dois camaradinhas, andavam pra cima e pra baixo, eram uma duplinha do barulho, os cara tava, né, fazendo altas coisas legais, né, nas férias, nos verões, por aí vai. Mas, aconteceu o seguinte, nessa cidade tinha uma fábrica, e é uma fábrica muito importante, que movimentava a economia dessa cidade. Como sabe, movimentava tudo, era um negócio muito louco. E aí, essa fábrica passou-se muitos anos, ela acabou falindo, ela acabou quebrando. Essa cidadezinha pequena, ela vivia em volta desta fábrica. Inclusive, só um paralelo, a cidade que eu morava, que é a cidade do interior, muita da cidade cresceu por conta desse tipo de fábrica. Tipo, uma fábrica enorme se instala lá, e aí a economia da cidade aumenta muito, porque vai muita gente pra lá trabalhar, né, e viver suas vidas. E aí, aumenta comércio, aumenta coisas de atração, de entretenimento, comida, coisa de roupa. Vamos por assim, quando instala um grande lugar, né, tipo um shopping ou uma fábrica enorme, numa cidadezinha pequena, geralmente essa cidadezinha pequena tende a crescer. E era a cidade que eu morava então. Mas, as fábricas começaram a fechar e a falir. E a cidade acabou ficando do mesmo tamanho. E aí, aconteceu a mesma coisa com a cidade do Oswald. Onde tinha a fábrica, a fábrica fechou, e muita gente perdeu os seus empregos. Inclusive, os pais do Oswald. Isso é muito importante, tá? Então, acompanha aí. O Ben, que é grande amigo do Oswald, teve que se mudar de cidade, porque os pais deles não conseguiram arrumar emprego, né, na cidade. A cidade meio que quebrou. E eles estavam tentando arrumar emprego nas cidades vizinhas, mas também não deu certo. Aí, o Ben, junto com a família dele, foram pra 800 quilômetros, né, foram pra outro estado, praticamente. Talvez ficar mais perto da família, e uma cidade que, né, deu um pouco mais de dinheiro pra eles poderem sobreviver. Aí, a família também do Oswald, infelizmente, né, tava tentando procurar emprego, estavam desempregados, uma situação complicada, mas eles conseguiram se virar ali dentro da cidade. Isso porque a família do pai do Oswald tá na cidade, principalmente a avó do Oswald, né, mãe do pai dele. Tava ali de boa, né, tava ali não tão de boa, ela tava meio doente, por isso que eles escolheram ficar na cidade também. E aí, a mãe dele continua, acho que, como enfermeira, e o pai dele trabalha meio período, né, fazendo umas coisinhas ali, acho que numa mercearia. E aí, então, o pai do Ben conseguiu um emprego, o Oswald, infelizmente, perdeu o amigo, e a mãe dele trabalha com uma louca. Não que ele perdeu o amigo, tipo, o amigo tá muito longe. É diferente, tipo, de você ver o amigo todo dia na escola, aquela coisa não ia acontecer mais. Tanto que, lembrando isso, né, temos que falar da escola. O moleque vai pra escola e tá praticamente no fim do ano letivo, né, tá praticamente de férias. E aí, ele tá nesse último dia de aula, né, os professores tá já, ah, mano, faz qualquer coisa aí, só vamos cumprir aqui a caderneta, as coisas aqui, já era. E aí, deixou as crianças fazer qualquer bosta, né. Infelizmente, o Oswald, depois que o Ben foi embora, ele não conseguiu fazer novos amigos. Então, ele é uma criança mais isolada. Inclusive, a galera faz bullying com ele. Olha aí as coisas erradas, hein. Olha aí as coisas atacadas. Não faça bullying. Não faça bullying. Bullying é errado. Aí, então, o Oswald, ele tá falando com os pais dele, conversando. E aí, a situação financeira acabou, né, chegando até a criança. Porque, né, criança acaba perguntando as coisas, né. Pô, pai, por que eu não posso comprar tal coisa? Eu não posso fazer tal coisa? E por aí vai. E aí, o pai dele fala, porque a gente não tem tanto dinheiro, a gente tá numa situação apertada. Isso daí é um dos meus medos, cara. Quando o meu filho crescer, ele começar a entender as coisas. E aí, de repente, vier aquela época das vacas magras que sempre vem. A época das vacas magras não adianta, cara. Isso acontece com qualquer pessoa, pelo menos pessoas que não têm uma herança bilionária, trilionária, pá, enfim, que é uma pessoa normal, trabalhadora, tá, que tá bem pá. E do nada acontece aquela época das vacas magras e o filho pergunta, pai, meu Danone, que isso eu não comprou, por que que não tá comprando mais? Cara, esse daí é um dos meus medos, na moral. Isso vai, né, deixando a situação do moleque e do pai meio complicada. Como a mãe tá precisando de mais dinheiro, ela pegou o turno da noite, que é o turno da emergência, que geralmente é o que mais paga também. Mas é o que também tem as tretas mais complicadas de resolver. Então a mãe dele trabalha da meia-noite até o meio-dia, ou até as seis da manhã, eu acho que é só o período de emergência, que é da meia-noite às seis. Aí a galera já veio, ah, mas é finável, alguma coisa assim? Não, ela é enfermeira. Acabei de falar pro seis que ela trabalha no hospital. E ele tem uma relação, né, um pouco mais, assim, com o pai dele, porque o pai dele é que praticamente faz tudo com ele, né? Tipo, faz a janta, faz, ou é das seis da tarde ou as seis da manhã, eu não vou lembrar agora. Mas eu sei que ele não vê a mãe dele à noite, né? Porque a mãe dele fica no hospital. É o pai dele que leva, busca na escola é o pai dele que busca, fazer o jantar é o pai dele e tudo mais. Quer ver filme, quer fazer uma coisa, é o pai dele que tá sempre ali. O moleque também, outro detalhe, eles têm umas discussões muito nostálgicas com o pai. Então, o pai dele vê que ele vê filme velho, o moleque gosta de muita coisa antiga, inclusive uma cópia de Godzilla. E aí, o moleque, ele vai lembrando de coisas do passado e ele tem esse sentimento de voltar aos tempos antigos. Porque ele tem uma parte que ele vai lembrar que tinha um festival na cidade, que as famílias se reuniam pra poder sair e a família dele ia na patinação no gelo, a família dele fazia compras, né? E era bem mais, bem de vida. Ele queria que esses tempos voltassem. E principalmente esses tempos voltar pra ele ficar com o amigo dele, que ele tinha alguém pra poder zoar e fazer as coisas junto. Mas aí, o pai dele, né? Infelizmente, tá tentando se virar com o que tem. A família dele, no caso. E aí, a opção que o pai dele deu pra não deixar o moleque sem fazer nada nas férias, ele deixava o moleque na biblioteca, que na biblioteca tinha uma lan house, né? Tem esses computadores pra galera poder usar. Ele podia ficar lá mexendo no YouTube, mexendo, né, em coisa de MMO, jogar LOL, qualquer coisa. E depois, na hora do almoço, ele ia pra um, a pizzaria, que é a Jeff's Pizza. E aí, o pai dele falou, vamos tentar fazer um negócio legal. Eu deixo você na biblioteca, você joga lá teu LOL e depois você vai na pizzaria. Tudo bem? O moleque falou, tá bom, fazer o quê? Não tem escolha. Depois disso, também tem que lembrar que o moleque, ele, por algum motivo, ele tava viciado em desenhar animais, né, com uma parte de baixo de metal, praticamente os animatronics. Ele tava desenhando, tipo, como se a parte que dá pra você ver dentro do bicho são as engrenagens, são os fios, os conectores e por aí vai. O moleque, ele ficou desenhando isso porque ele entrava num mundo de fantasia. Ele lia bastante desses livros de fantasia e criava as aventuras e por aí vai. Principalmente, ele lia muito o Mágico de Oz. Isso é um grande detalhe. Tanto que ele faz uma referência ao Mágico de Oz. E o Mágico de Oz, pra quem não lembra, a Dorothy, quando ela vai pra esse outro mundo, ela tem os animais, né, que andam com ela, né, as criaturas, tem o Homem de Lata, tem o Leão e tudo mais e todos eles querem alguma coisa. Acho que o que eu me lembre, o Leão, ele quer ter coragem e o cara de Lata, ele quer ter um coração. Então, meio que dá pra entender, sabe, por que que o moleque imagina essas coisas de metal, de bichos e por aí vai, que o mundo, né, de Oz tem essas coisas muito doidas. Ele tá lá na Jeff's Pizza, né, na hora do almoço, depois dele ficar lá jogando o Loli e vai pra essa pizzaria, e ele tá lá, né, com um pouquinho de dinheiro. A pizzaria tá muito mal acabada, tem quase nada ali pra fazer, a não ser comer e ele ficar ali sentado lendo um livro, esperando o pai dele chegar, né, pra buscar ele do trabalho. Aí ele tá conversando com o pizzaiolo, né, fazendo pedido e por aí vai, e aí ele pede lá uma pizza de mussarela com a latinha de... Ah, eu já fazendo propaganda? Mentira! Refrigerando de laranja. Lembrei de quelanquel agora, aí eu só... Eu também. referência aí. E isso foi seguindo, né, a vida do Oswald. Ele ia pra essa pizzaria, depois ele voltava, ficava na casa dele, ele depois no outro dia ia pra biblioteca, depois pra pizzaria. O Ben chega a mandar mensagem pra ele falando, ah, meu pai, ele conseguiu um outro emprego, aqui tá muito melhor, pena que a gente tá longe, é, a gente tá numa praia fazendo férias aqui, e aqui como é que tá suas férias aí. Ele fala, ah, minhas férias tão saco, o Oswald, né, respondendo ao amigo dele. Ah, minhas férias tá ok, é, tá de boa, não tamo fazendo muita coisa, porque meus pais não tem dinheiro, tá meio complicado. E aí o moleque meio que fica, né, brabo com a situação. Ele não consegue entender por que que, tipo, o pai dele não saiu dali. E aí ele tenta discutir com o pai dele no outro dia que ele tá sendo levado pra biblioteca. Fala, eu não consigo entender por que que a gente não consegue sair daqui, procurar um outro lugar melhor, ficar nessa condição. O pai dele tá ficando ali por causa da mãe dele, né, vó do Oswald, pra cuidar dela. O moleque não tá entendendo isso direito, porque ele quer voltar pro amigo dele e pras coisas, né, que eles faziam juntos. O moleque se sente muito sozinho. Aí, quase tem uma treta, mas não chega a acontecer nada. Tipo, é quase quando seu pai briga com você, mas ficou de boa. Aí o moleque, ele fica meio pistola por causa da discussão que eles têm, né, e o moleque vai pra tal da Jeff's Pizzaria, e ele fica meio, mano, eu quero saber se o meu pai se importa comigo, porque ele tá simplesmente deixando a minha vida horrível, não tenho mais amigos, não tenho ninguém, eu tô cansado desse negócio, dessa vida que não acontece nada, é sempre as mesmas coisas, a gente só revivendo o passado. Eu vou, eu quero saber, eu vou dar trabalho pra ele. Hoje o dia vai ser diferente. E o moleque atacado, foi, né, num lugar que estava fechado dentro dessa pizzaria. Como falei que o lugar era meio mal acabado, tinha um palco, que antes tinha talvez alguma apresentação, tinha alguns brinquedos que foram fechados, né, ninguém mais tá usando, e o cara da pizzaria não restaurou e não reformou eles, mas o principal era uma piscina de bolinhas que estava fechada. E aí a piscina de bolinhas totalmente lacrada, para ninguém poder pisar, né, tinha até as placas, não entre aqui que aqui o negócio tá ruim. O moleque vai aonde, né, onde mais? Não pode ir. Ele entra na piscina de bolinhas e ele afunda na piscina. Quando ele afunda na piscina, ele fala, tá bom, tá ruim aqui, tá cheio de poeira. E ele começou a espirrar. E aí o moleque falando, ah, agora meu pai vai descobrir onde eu tô, porque eu tô espirrando. Então se na hora que meu pai vier me buscar, eu tenho que me esconder melhor. Quando ele decide subir pra procurar um outro lugar pra se esconder, ele vê que o lugar tá totalmente diferente. O lugar tá cheio de iluminações, tá cheio de pôster bonito, o fliperama funcionando com a senhora Pac-Man, com o Gilbert, com, é, sabe, outros jogos tipo Groundlet, outros jogos muito nostálgicos de fliperama. Ele olha no palco e tem um urso, um chapéuzinho, um coelho de guitarra com uma gravata e uma galinha do babador com um cupcake na mão. Aí ele olha pro pôster do lado e tá escrito Fred Fesber Pizza. Que? Alguma coisa aconteceu. O moleque voltou no tempo. E aí, nesta Fesber, né, nessa Fred Fesber Pizza dos anos 80, o Olson te conhece duas crianças, as pessoas que tão andando ali também, né, andando na pizzaria, que é o Chip e o Mike. Não confuma com o Michael Afton, não tem nada a ver, é só o nome do moleque mesmo. Ali aquela pizzaria tá toda nova, que eu falei pra vocês, as coisas tão inteiras, os animatrônicos, por aí vai. E tem uma pessoa vestida de quale, amarelo, muito estranho, andando pelos lugares, olhando as crianças, enfim, um lugar, assim, parece inteiro, mas ao mesmo tempo meio assustador. Eu quero lembrar pra vocês também que na conversa que o Oswald teve com o amigo dele, o Ben, ele também fala que aquele lugar, o tal da Jeff, né, era meio assustador. E aí, quando ele entra na piscina de bolinha e tá na Fesber, as crianças também falam que aquele lugar é assustador. E aí, ele começa a perceber que o lugar, tipo assim, parece a Jeff's Pizza, só que mais nova, mais inteira e com outro nome. Então, nós podemos deduzir que ali era, né, ou antes de ser a Jeff, era a Fesber, não, uma das Fes... Fred e Fesber... Meu Deus. Errou. Mas era uma das pizzarias da Fesber, melhor dizendo. Depois, quando virou Jeff, é porque o lugar fechou, já deu tudo ruim e, né, acabou todas as coisas, né, e o lugar, né, foi abandonado. Não digo abandonado, mas outra pessoa comprou porque, né, pode ter dado ruim pra Fesber, igual as treta que nós já sabe que tem um certo coelho, né, que gosta de, né, fazer criança e tá em buchinho de Fredinho. Igual o Chileiro em Purple que nós joga aqui. Mas voltando, ele então voltou, no tempo, o Ozone. É desse jeito que está no livro. Ele volta no tempo e ganha essa amizade, né, desses dois meninos e vão falar e tal, brincando na Fesber, aquela coisa linda. Ele descobre que tá em 85. Então ele tá aí 35 anos passados. Eu tava no sábado do meu pai. É. A conta aqui bateu, balde basics quase não bateu. Mas ele voltou 35 anos no tempo. Só que aí ele fica desesperado, falando, como é que eu faço agora pra voltar? Não é a realidade que eu tô. Eu tô em um outro lugar, eu tô em um outro período, o que que eu vou fazer? Ele então fala, beleza, eu acho que se eu sair vai dar ruim. Eu vou voltar pra piscina de bolinha. Talvez lá dê boa, dê certo. E ele volta pra piscina de bolinha e espera um tempo, ele conta até 100. Quando ele levanta, ele volta pra Jeff's Pizza. Ele volta na piscina de bolinha e entra lá pra voltar, né, pro passado e ficar com os amigos dele. Como ele sempre quis ter um amigo, ele sempre quis ir pra um lugar e sair e tal, ele acabou, né, voltando várias vezes e conquistando a amizade desses dois garotos. Quando o Ozold decide sair da piscina de bolinha pra ver o que tá acontecendo, ele fica desesperado procurando os amigos dele, o Mike e o Chip. E por sorte, os amigos dele não estavam, né, na pizzaria nesse dia, né, não sei o que aconteceu, talvez eles não foram, estavam fazendo tarefa, não sei, ou já foram embora no meio do caos que instalou ali do nada. Aí, ele olha e vê aquele coelho amarelo, estranho, lá no canto da Fred lá, lá no cantinho dos funcionários. Aí, o coelho fazendo assim, vem cá, vem, vem cá, vem aqui. E aí, ele curioso, vai seguir o coelho. O coelho chega numa parte de trás do salão de festa e vai andando pra mais umas outras salas e chega numa sala e tem meia dúzia de crianças mortas. Já dá a entender o que aconteceu, né? Eu falei, aí eu gosto sempre de falar, coelho brabo, pegou as crianças pra pôr em buchinho de Fredin, né, pra variar aí a cagada dessa droga desse lugar. O Ozold, então, ele fica desesperado e fica maluco e volta uma piscina de bolinha pra tentar, né, tirar a relação, sabe, o que ele viu ali. Quando ele volta pra piscina de bolinha, o coelho brabo vai atrás dele. O coelho brabo, né, tenta entrar junto com ele e, na verdade, o Jeff consegue, o Jeff não, o Ozold consegue voltar pro negócio do Jeff e ali, ele vê o pai dele meio pistola. Ah, o que que tá acontecendo? Por que que você ficou preso aí? O que que tá acontecendo? Eu falei, não é pra entrar na piscina de bolinha, o próprio Jeff, sabe, lacrou o negócio todo. pô, por que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo aí? Aí, então, o filho fala, não, eu queria te pegar uma peça, né, pai? Poxa, eu queria fazer um negócio pra te dar um susto e tal, mas não achei que ia ter nada. Aí, o moleque sai da piscina e aí, o pai dá uma olhada na piscina de bolinha, né, o pai do Ozold. Quando ele chega perto, o coelho brabo puxa o pai dele, né, puxa da piscina de bolinha e sai como se nada tivesse acontecido. E aí, o coelho meio que vira o pai do moleque. Estranho. As pessoas, o próprio dono da Jeff, né, ele olha pro coelho, né, o coelho amarelo bizarro, ah, é o pai do moleque. E aí, o Ozold fala, não, mas é um coelho bizarro, o que que tá acontecendo? Aí, o coelho entrou no carro com o moleque, né, ele forçou, né, o moleque a entrar no carro, melhor dizendo, um moleque meio estranho. Aí, eles foram pra casa, o coelho sabia onde o Ozold morava, e aí, ele chega na porta da casa, eles entram, e aí, a gata que ele tem, ele tem uma gatinha preta, ela é toda estranha, tipo, caramba, entrou um coelho fantasiado aqui, mas é uma gata, não tem o que fazer, não fala. E aí, fica todo estranhado, né, e sai correndo. E o moleque, ele entra no quarto, e fala, o que que tá acontecendo? Aí, ele volta, né, tentando raciocinar, ele volta, e vê o pai dele fazendo janta, se não o que tivesse acontecendo, a mãe dele chega em casa, reconhece, como marido, o coelho tá passando o esperador de pó na sala. Aí, o moleque fala, mas ninguém tá vendo que é um coelho, mano, ninguém tá vendo que é um coelho brabo. E aí, com as coisas só pior, que tem o primeiro dia de aula dele. E no primeiro dia de aula, o coelho leva o moleque pra escola. E as pessoas cumprimentam o coelho como se fosse o pai dele. O moleque, ele fica tão maluco, ele fica tão neurótico, que ele volta, né, ele quer voltar de algum jeito pra Jeff's, ou tentar fazer o coelho voltar pra lá, ou ver se o pai dele foi pro passado. Ele vai, né, espera ficar de noite, ele sai no meio da madrugada, e vai pra Jeff's Pizza. Na verdade, no meio da madrugada, ele vai, mais ou menos, tipo, umas nove, oito da noite, a pizzaria ainda tá aberta. Ele vai pra Jeff's Pizza, e volta na piscina de bolinha. Ele entra lá, como o dono da Jeff's, ele tá... Cagando. Ele só falou assim, o Jeff falou assim, o que você quer? Ah, eu quero um refrigerante aí, pra levar pra viagem. E o cara, mano, ele já não tá nem indo pra aquela pizzaria. Por isso que deixa passar. O cara já tá, tipo, querendo fechar aquela pizzaria que não deve tá dando lucro nenhum. Mas aí o cara foi lá buscar um refrigerante, o moleque foi na piscina de bolinha. Só pra entender, tipo, ah, o dono não fazia nada? Não, o dono já não ligava pra nada mesmo. O moleque chega na piscina de bolinha, ele entra e vê o pai dele no fundo da piscina, e vê lá o pai dele praticamente morto já. Mas o pai dele ainda tava respirando, mas o pai dele tava muito mal. Quando ele se dá conta, Cuei brabo tá atrás dele. Cuei é um brabo, tá atacado, do dono já teleportou pra trás do moleque. Aí o Cuei tenta matar o moleque, tenta, né, rola uma briga entre os dois. O moleque consegue dar uma cotovelada e brigar, e dá uma cabeçada. O Cuei, ele consegue, tipo, não sabe como deu essa briga, mas o Cuei capota o Corsa ali mesmo. E ele tropeça, e se enrosca, nas cordas de contenção, né, da piscina. E ele fica preso, e ele, meio que fica sem ar e tal, não sei o que, e morre com esse ar. Exatamente o que vocês viram. Cuei com as pleitos saiu. E aí, depois, o pai dele acorda, e ele levanta da piscina de bolinha, o pai dele. E aí, né, teve uma briga, o Cuei chega a morder. Fala que o Cuei tem uns dentes enormes, assim, um dantão brabo, mas presa de, tipo, um lobo, dentro da boca de coelho. Alguém bizarro. E aí, o pai dele acorda, e fala, meu filho, você tá sangrando, o que tá acontecendo? Não entendi nem o que eu tô fazendo na piscina de bolinha. Aí, o moleque fala, você desmaiou depois do susto, agora nós vamos pra casa. E o Jeff, ó, você esqueceu seu refrigerante aqui, mano, vem buscar. E aí, que acaba into the pit. A gente pode falar, nossa, que história meio estranha, meio bosta. Mas vem a minha explicação, minha explicaçãozinha básica. O que acontece? Na verdade, esta história não é canônica, obviamente, pelo amor de Deus, viaja no tempo, né, gente? Pô, agora se FNAF tiver de volta pro futuro, pelo amor de Deus. Na verdade, essa história é um paralelo com o Mágico de Oz. Eu falei pra vocês, tem o Mágico de Oz, tem várias citações nessa, é, do Mágico de Oz e da Alice nos País das Maravilhas, né, nesse conto aqui, onde o coelho tá chamando a gente pra mostrar a verdade. E esse coelho, nós já sabemos, que é o homem por trás do ruim, que matou seis crianças nesta pizzaria. A gente vai falar assim, ah, mas foi em 83 que aconteceu os assassinatos, não foi? Sim, mas pode ser que tenha acontecido em outros lugares e aqui pode ser que tenha acontecido em uma outra Fazbear Pizza que não é a mesma dos jogos. Tanto que depois desses assassinatos, a pizzaria fechou e aí esse tal de Jeff comprou, né, pra virar, sabe, pra aproveitar as coisas ali e tentar, né, mudar o lugar, mas o cara comprou e o bagulho faliu de vez mesmo e continuou falido desde sempre. Então, essa história serve mais pra ter alguns detalhes pra gente. Tipo, realmente, era um coelho fantasiado que matava as crianças. Tem a data de 85 que acontece com alguns dos assassinatos provando que acontecem realmente as coisas ruins dentro da Fazbear Pizza e também que as crianças elas vão curiosas pra saber o que que é. As crianças elas ficam interessadas querendo saber o que tá acontecendo. Então, envolve um ar de mistério. Principalmente, né, pô, a criança voltou no tempo. Meu Deus do céu, como que isso é possível? Na verdade, é só meio que uma metáfora pra, tipo, a criança ou, né, os curiosos voltando no tempo pra ressuscitar as coisas que aconteceram no passado. Tanto que tem um diálogo do pai do moleque, né, junto com o Oswald, eles foram trocando ideia no carro. Quando ele pergunta o que que era antes da Jeff, ele fala que a Fazbear Pizza, o pai dele fica meio bravo, o pai dele fica meio pistola. Pode ser que o pai dele se envolveu em alguma coisa ou o pai dele foi um dos sobreviventes do Homem Por Trá do Ruim? Ou o pai dele era um Homem Por Trá do Ruim? Nós sabemos que o Homem Por Trá do Ruim era o Willian Afta. É o Willian Ruim, o Purple Guy. O Homem Por Trá do Ruim que nós já conhecemos muito bem. Mas, pode ser que ele tenha sido sobrevivente, que ele tenha visto algum dos amigos morrer, não sei. E aí o filho dele, né, viu essa história pessoalmente entrando na piscina de bolinhas e tendo essa viagem muito louca do passado. Mas, essa história não é canônica, pelo amor de Deus. É só pra explicar algumas coisas do universo de FNAF. Bom, pessoas, esse é o resumo de Into the Pit dentro da piscininha. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui no canal, pessoas, se inscreve e já deixa o gostei e manda nos comentários. Caso eu errei alguma coisa, me desculpa. Mas, eu vou tentar melhorar no próximo e, como é o primeiro resumo de livro que eu estou fazendo, espero que os outros saiam melhor. Eu também quero lembrar vocês, se você já se inscreve, ativa o sino, que eu vou também fazer um resumo do Tube Beautiful e o último, eu quero até falar o nome aqui, desse primeiro livro, que é Quantas Formas, Quantas Formas o nome? Isso. E o segundo é Ser Bonita. E a gente vai continuar também nos outros livros, com o FET, o E35, o do que tem a capa do Fox, se eu não lembro o nome, e o Bunny Call. A gente vai trazer todos aqui. Então, se inscreve para vocês não perder os outros resumos. Muito obrigado por ter escutado sempre e me despeço de vocês e até a próxima. Bom, gente, esse daí foi o Corey trazendo o resumo do FNAF, do The Pit. Como eu falei para vocês, eu lembro pouca coisa do início do que ele falou. É muito complicado e complexo a história de FNAF é muito extenso, embora ele tenha falado que isso aqui não é canônico, mas é bem interessante. Eu achei bem legal essa questão de viagem no tempo aí do garoto. Aí a gente não sabe se de repente foi uma coisa tipo uma alusinação, uma ilusão até do próprio Fred, enfim, dos animatórios ali. Mas, de qualquer forma, eu achei bem legal, bem interessante, bem questionador essa questão que aconteceu com ele, embora não seja canônico. Muito legal aí. se vocês quiserem a continuação, deixem nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Desculpa não ter comentado muita coisa, porque quando é um vídeo que eu não tenho um domínio naquele assunto, eu só posso ficar prestando atenção para tentar entender alguma coisa. E mesmo já tendo visto alguém falando sobre o intro repeat, no caso foi o Rui Stacey, se eu não me engano, eu ainda não domino a questão ainda mais FNAF que é um extenso demais. Tem que parar para estudar para ali, enfim. De qualquer forma, espero que vocês tenham curtido pelo menos as minhas reações, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a todos que são membros aqui do canal e ter me ajudado diretamente no meu trabalho. Vocês que estão inscritos aqui no canal, que são inscritos, né? E tem deixado seu like, deixado seus comentários, compartilhado aí meus vídeos. Se você não está fazendo isso, faz, né? Só dando uma ideia aqui, jogando verde, papel e maduro, né? Que dá certo, né? E também agradecer a galera aí da Twist que tem me seguido lá, acompanhando as minhas lives. Inclusive, o pessoal está aqui agora me acompanhando. E é claro, agradecer aos inscritos lá da Twist que também me ajudam diretamente. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Só aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu! ALECHANDRIMARIA! 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 Obrigado.